Autorizado o Douglas Baggio, perna direita! Gol do Botafogo, Douglas Baggio, camisa número 7! Baggio, levanta na área o desvio de cabeça, gol do Botafogo, Lucas Dias, camisa 14! Subiu lá no último andar, testou bonito... Com você! Luan, dentro da área, vem pro chute, desviou! Gol do Amazonas! Luan abre o placar aos 18 minutos do segundo tempo! Na primeira vez que apareceu pra finalizar, da entrada da área, trouxe pra pé de esquerda e chutou e dá... O Valdo a pouco deu bom o cruzamento, então ele vai de novo, segunda trave, Scoroli, toque pro gol! Gol! Chama! Chama o Wagner, Leonardo, que ele resolve pro Leão! Gol! Não joga mais! Tá chegando o Gustavinho pra ganhar a parada, meteu o cruzamento, John John! Gol! É do Bragantino! Chegou com mais apetite pra disputa o Gustavinho! Ganhou a bola, ergueu a cabeça... O toque rasteiro, linha de fundo, Vitor Luiz, GB pro gol! Gol! GB! É do Vasco! É do garoto que realiza um sonho! 19 anos, cria da casa, nascido no... E é melhor! Tá jogando muita bola, Verrete bateu de primeiro, Watson! Gol! Watson! É da virada do Vasco! É o time da virada! É o time do Verrete que ajeita! Que deixa um presente pro Watson! É o time do Watson! Inverte o lado da jogada, Lincoln... São vários jogadores do Bragantino ali dentro! Elinho! Gol! Elinho! É do Bragantino! É tudo com ele! É tudo com o melhor jogador do Bragantino em 2024! Ele... Vai pro fundo, linha de fundo, cruzamento, Igor, Jesus de cabeça, pegou, goleiro, voltou, Carlos Alberto! Gol! Do Botafogo! Toma o gosto de balançar a rede aniversária, Carlos Alberto! Segundo jogo consecutivo! O Atlético erra! O Botafogo na expectativa, na esperança do John Campbell! Pé esquerdo bateu! Gol! Do Atlético! Gol! Gol! Com o prestígio de Copas do Mundo! Chamou a responsa, pé canhoto na bola! Bela cobrança, goleiro tradicionalista! Sobrou pro Cuiabão no pé direito! Na trave! Voltou Igor Jesus! Gol! Do Botafogo! Levanta o torcedor do Antônio Ascioli! Primeiro gol! Pra deixar pra trás! Respira fundo, Romero, pra bola, na perna esquerda! Gol! Do Botafogo! Firme! Forte! Inapelável! Indefensável pro goleiro Pedro Rangel! Pra ficar mais perto da vitória! Torcedor do Fogão já prepara o celular! Partiu! Luiz Henrique! Gol! Do Botafogo! Fingindo costume, Arthur Jorge! Comemora o torcedor do Fogão! Cobrança de pênalti! Outra vez aquela... Canteio para o Criciúma! Bola viajando na área, cabeçada! A sobra! Gol! Do Criciúma! A torcida que não pede nada em troca! Comemora no Heriberto Ilse! Na bola levantada na área... Batendo de trás a sobra! Newton! Cruzamento pra trás do desenho! Gol! Do Criciúma! A torcida que não pede nada em troca! A torcida que não pede nada em troca! Comemora mais uma vez no Majestoso! Numa sobra depois da cobrança de faixa! Bruno Fux! De ponta a direita, cruzamento a cabeçada! Gol! Gol! Do Atlético! A massa se levanta no Heriberto Ilse! Pra festejar um gol no fim! Ele continua no segundo tempo... Cruzamento... Toque de cabeça! A massa! Gol! Viva o São Paulo! Viva o time da fé! Caleri! Caleri! De cabeça abre o placar!